O item 3, processos 48.500, 18.35, 2014, 86. Resultado da audiência pública número 40 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulação de requisitos mínimos para conceder descontos tarifários em consonância com o princípio da isonomia. Descretor relator, doutor Antra Pepitone. Por considerar que a fixação de critérios isonômicos para conceder descontos tarifários foi inclusa na agenda regulatória indicativa do BN 13-14, este processo foi distribuído por sorteio público em 28 de abril de 2014 a esta relatoria. A extinta SRC, então responsável pela condução dos autos, por meio de ofício circular número 4, que foi emitido em abril de 2014, visando subsidiar estudos sobre a matéria, solicitou às concessionárias e às permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica responder a questionário eletrônico. A extinta SRC, por intermédio da nota técnica 29, analisou as respostas dos agentes de distribuição e decidiu realizar a consulta pública 7 entre 24 de julho e 22 de setembro de 2014, a fim de obter dos agentes setoriais, dos consumidores e da sociedade em geral, subsídios adicionais acerca de eventual regulação do tema. Na sequência, a extinta SRC submeteu ao Conselho de Consumidores novo questionário eletrônico sobre o assunto para acolher a opinião dos representantes dos consumidores. A SRD, que assumiu diversas das atribuições da extinta SRC, mediante a nota técnica 22, de abril de 2015, analisou a conveniência e oportunidade de se regulamentar os requisitos mínimos para conceder descontos tarifários em consonância com o princípio da disonomia e recomendou a abertura de audiência pública para obter subsídios ao aprimoramento de ato normativo a ser ditado. A SRD apresentou análise de impacto regulatório proposta de regulamentação, conforme impõe a resolução 540. E, na 22ª reunião pública de 2015, que foi realizada em 23 de junho, essa diretoria decidiu instaurar a audiência pública entre 25 de junho e 25 de agosto, com sessão presencial em Brasília, em 13 de agosto, para acolher subsídios e informações adicionais à proposta de regulação. A decisão foi consubstanciada no aviso de audiência pública nº 40, 2015. Na audiência pública, foram recebidas 78 contribuições, encaminhadas por 64 participantes, incluindo distribuidoras, conselho de consumidores, Federação da Agricultura e Pecuária, Sindicatos de Produtores Rurais e Órgãos de Defesa e Proteção do Consumidor. As contribuições foram analisadas pela SRD, mediante a nota técnica 102, 2015, cujo anexo apresenta a análise. E das 78 contribuições, 6%, ou seja, 5 foram aceitas, 72%, ou seja, 56 foram parcialmente aceitas, e 14%, considerando 11 contribuições, não foram acatadas. Três não foram consideradas por versarem sobre temas diversos da audiência pública, e outras três já estavam previstas na própria norma. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 101 de 2016, opinando pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A SRD, na nota técnica 102, registrou que tanto os contratos de concessão quanto a resolução normativa nº 414, de 2010, no artigo 140, parágrafo 4º, conferem às distribuidoras as possibilidades de conceder descontos sobre as tarifas de energia homologadas pela ANEL. Informou que tanto o decreto 4119, de 57, como a minuta padrão dos contratos de concessão, estabelecem a impossibilidade de se dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifário, ao usuário de mesma classe de consumo e condições de atendimento. Observou que admitem, entretanto, a extinção quanto as condições de fornecimento e utilização de serviços, segundo as quais serão discriminadas as tarifas. Dessa maneira, no que toca ao conjunto de consumidores a serem beneficiados com a eventual concessão de descontos voluntários sobre as tarifas de energia elétrica, a SRD propôs que fosse utilizada a distinção dos consumidores entre, pelo menos, as seguintes categorias, classe de consumo, subgrupo, detenção, modalidade tarifária e modalidade de faturamento. E a superintendência sugeriu ainda, na minuta de resolução, que a concessão de eventual desconto voluntário sobre as tarifas de energia elétrica utilizassem, além de pelo menos uma dessas categorias de consumidores, pelo menos uma das seguintes motivações. Redução de perdas não técnicas e da inadimplência, redução do consumo incentivo ao uso eficiente, redução de custos operacionais e fornecimento temporário de energia elétrica. A superintendência destacou que a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, diversas federações estaduais de agricultura e pecuária, diversos sindicatos produtores rurais do Estado de Minas Gerais e alguns conselhos de consumidores, sugeriram que não fosse aplicável aos irrigantes e aos agricultores o disposto no artigo 140 proposto, resguardando-lhes a aplicação do desconto previsto em lei. Aqui cabe uma observação, que até aqui dentro da agência tivemos essa questão, uma coisa são os descontos previstos em lei, outras coisas são os descontos que a distribuidora tem a prerrogativa de estabelecer. Nós estamos tratando nesse regulamento do desconto que a distribuidora tem prerrogativa de estabelecer. Uma vez calculada a tarifa, observando a lei e aquelas classes que têm desconto garantido por lei será aplicado, então é estabelecida a tarifa pela concessionária. Esse regulamento trata tão única e exclusivamente de caso a distribuidora queira estabelecer um desconto na tarifa calculada pela ANEL, a lei de 57 e o contrato de concessão permite que ela estabeleça esse desconto, não podendo, lá na frente, requerer o valor do desconto em revisão tarifária. Ela abre mão dessa receita. O que nós estamos regulamentando é, para que essa distribuidora confira o desconto, como isso deve ser feito? Ela não pode escolher o industrial A e dar o desconto para ele e o industrial B, não. O regulamento diz que ela tem a prerrogativa, entretanto tem que o fazer com isonomia. E aí é o que a SRD coloca e a diretoria cata. Como que eu vou estabelecer essa isonomia? Vamos analisar qual se o consumo, subgrupo de tensão, é todos a um, todos residenciais, todos industriais, modalidade tarifa, é todo azul, todo verde, modalidade faturamento, é todo convencional, todo pré-pagamento. Então, essa matéria não se confunde com os descontos assegurados em lei. Aqui eu não estou tratando de desconto para uma classe ou outra. Não, a tarifa é calculada e aí a distribuidora, é uma prerrogativa que a distribuidora tem, só que ela tem que o fazer observando a isonomia. Então, somente essa é a questão que está sendo tratada. Então, a SRD esclareceu que a faculdade de conceder descontos voluntários sobre a tarifa de energia elétrica de que trata a minuta de resolução, e aqui eu reforço, é desconto voluntário, não é aquele desconto que está pregoado em lei, o desconto voluntário não se referencia aos descontos tarifários estabelecidos em lei, como, por exemplo, a tarifa social, a tarifa de irrigante, a tarifa do agricultor. Não estamos tratando dessa matéria, nessa instrução. Entende-se que tem razão a unidade organizacional, pois tais descontos não decorrem de mera liberalidade do agente de distribuição, mas sim de força coercitiva da lei. Aqui, o núcleo que está sendo objeto da instrução é aquele que tem a mera liberalidade do agente de distribuição. Dessa maneira, tais contribuições, que corresponderam a 63% do total, foram consideradas como parcialmente aceita, razão pela qual foi incluída no caput do novo artigo 140, proposto na minuta de resolução, a expressão sem prejuízo daqueles previsto em lei. É que as duas questões usam o termo desconto, e aí há uma confusão natural no processo. A SRD destacou, na nota técnica 102, a contribuição apresentada pela AES Eletropaulo, na qual foi sugerido que a execução dos programas de incentivo pudesse ser realizada em etapas, mediante avaliação e autorização prévia da ANEL, sempre que os descontos abrangerem quantidades significativas de consumidores. Segundo a distribuidora, tal flexibilidade visa, tão somente, tornar execuível a aplicação de desconto em tais situações, concatenando-os com o dimensionamento dos recursos da distribuidora e, sobretudo, mantendo os ganhos auferidos com tais atividades para a concessão em geral. A SRD observou que, embora a contribuição não tivesse apresentado critério objetivo para o que seria entendido como quantidade significativa de consumidores, seria, sim, possível implementar programas de incentivo em etapas, desde que as distribuidoras comprovassem que o programa abrangeria todos os consumidores potencialmente elegíveis. Dessa maneira, a superintendência, por acatar parcialmente a sugestão, recomendou fosse aprovada a alteração do parágrafo 4º do novo artigo 140A proposto, de modo que as distribuidoras possam conceder descontos em etapas, segundo o cronograma, sendo dispensável a autorização prévia do órgão regulador. E julga-se acertada a recomendação da SRD, bastando para tanto que o cronograma seja elaborado e também divulgado pelas distribuidoras interessadas. A unidade destacou ainda a contribuição apresentada pela SEMAR, com quanto a possibilidade de que as distribuidoras suspendam a aplicação dos descontos voluntários a qualquer momento, desde que os consumidores sejam avisados com antecedência de um ciclo de faturamento. A SRD observou que a previsão semelhante já existe no parágrafo 5º do artigo 15 da Resolução 581 de 2013. Entende-se, todavia, que, para adequar a norma à determinação da Lei 8078 de 90, que dispõe sobre proteção do consumidor, apenas os descontos oferecidos por prazo indeterminado podem ser suspensos a qualquer momento, mediante prévio aviso. Os descontos concedidos por prazo determinado devem ser mantidos nos termos da publicidade realizada. Observa-se que a SRD apresentou também na nota técnica 102-2015 esclarecimento quanto à definição das regras e das condições para conceder descontos voluntários. informou que a norma proposta apenas apresentaria requisitos mínimos a serem observados pelos agentes de distribuição para conceder voluntariamente descontos aos consumidores. Esclareceu que a definição da regra e os requisitos para adesão ao desconto ficariam a cargo das próprias distribuidoras com quem concorda, observando sempre se o desconto está sendo conferido, ele observa o critério da isonomia. Esclareceu ainda a área técnica que a comunicação aos consumidores acerca do programa de desconto voluntário pode ser realizada nas próprias faturas ou em qualquer outro meio definido pelos agentes de distribuição. destacou que seria imprescindível que, ao menos, o valor do desconto fosse informado na fatura de energia, de modo que o consumidor pudesse perceber a diferença entre o valor entregal e o com desconto. Destaca-se também a contribuição da COPEL, que sustentou a existência de base legal e regulatória suficiente para eventual concessão de descontos voluntários, razão pela qual não haveria necessidade de se publicar novo ato regulatório sobre a matéria. E confesso que, na qualidade de relator, também tive a mesma dúvida, a mesma dúvida da contribuição da COPEL. Ora, se já tem normas suficientes, será que é necessário criar mais um regulamento para esse tema? A distribuidora alegou que o parágrafo 2º do artigo 177 do decreto 41.1957 e o contrato de concessão, como já apontamos, facultam a aplicação de descontos voluntários. Porém, a SRD esclareceu, na nota técnica 102, que o cerne da questão não seria a possibilidade ou não da concessão de desconto, pois, de fato, já existiria a previsão legal, contratual e regulatória nesse sentido. Informou que o objetivo da norma proposta seria fixar, para além da classe de consumo, outras categorias para as quais os consumidores poderiam receber tratamento tarifário diferenciado, sem transgredir o princípio da hisonomia, bem como estabelecer condições gerais para oferta dos descontos voluntários. E aí acabou sendo convincente o argumento da área, onde entendemos, de fato, que há um universo que merece ser regulamentado, que é justamente esse. A gente não pode transgredir a hisonomia e temos que estabelecer condições gerais para oferta desses descontos. Eu acho que a norma, aí sim, exerce um importante papel, esclarecendo esse universo aí que estava um pouco nebuloso, não tinha regras claras. A SRD propôs ainda, na nota técnica, incluir, na minuta de resolução, definição de benefício não tarifário, como aquele que não implica a redução do valor da fatura de energia do consumidor, para os quais seria facultado aos próprios agentes de distribuição definir as regras e os critérios de elegibilidade, mediante ampla divulgação aos consumidores potencialmente elegíveis. Assim, julga-se que a proposta caminhada pela SRD, com os ajustes realizados após a audiência pública e por essa relatoria, está apta à aprovação pela diretoria e colegiada, por considerá-la compatível com a legislação, dirimir questionamento e imprimir mais transparência, e aqui que é o forte da norma, imprimir mais transparência, segurança e isonomia aos descontos voluntários sobre as tarifas de energia elétrica. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0018.35.2014.2056, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, que altera a resolução 414.009.70.2010 e estabelece requisitos mínimos para conceder descontos voluntários em consonância com o princípio da isonomia ao voto. Em discussão? Eu queria elogiar o trabalho. Eu acho que, de fato, é uma possibilidade já prevista, mas a forma de regulação proposta, ela dá bastante segurança jurídica e ela é muito flexível. Então, ela permite que os diferentes arranjos, praticamente todos os arranjos possíveis, possam ser elaborados pela concessionária, com base em critérios bastante objetivos e de fácil aplicação. Isso dá uma segurança jurídica muito grande. Além disso, traz a possibilidade da aplicação por etapas, que era algo que também é muito relevante em algumas situações. E, por fim, eu destaco que não se confunde com aqueles descontos em lei e também não se confunde com algum outro desconto do ponto de vista comercial, mutirão para pagamento de contas inadimplentes. Isso é algo que é na estrutura tarifária. Não é depois uma política de cobrança que, eventualmente, possa ter, ou esses benefícios não tarifários, conforme mencionou o diretor relator. Eu também concordo até, na mesma linha que comentou o diretor André, o diretor Tiago, talvez até explorando um pouco mais, mas na mesma linha e concordando, é evidente que a tarifa de energia elétrica é um preço regulado, tarifa, portanto, aquilo que a lei confere em termos de desconto, evidentemente, a distribuidora não tem a prerrogativa de alterar. Aliás, a tarifa já contempla exatamente as diversas classes para isso. O consumidor rural que tem uma tarifa diferenciada, a tarifa já é diferente. O irrigante tem uma tarifa diferenciada. Portanto, isso não está, evidentemente, ao alcance da distribuidora não conferir esse tipo de tarifa diferenciada, ou desconto, como a lei já confere. O que está dizendo aqui é só, dentro do conceito do preço teto, da tarifa teto, a distribuidora não é obrigada a cobrar o valor máximo teto, ela pode cobrar um valor menor, desde que atendido esses princípios da isonomia, de não dar tratamento, dela não fazer uma política tarifária. Isso, ela não tem essa prerrogativa. Eu acho que a norma não é, como era uma preocupação invasiva, o que a gente realmente não gostaria, também de adentrar num operacional, que a dinâmica do processo é melhor deixar para a distribuidora, mas colocar parâmetros, como está sendo sugerido aqui, para que essa prerrogativa seja usada da melhor maneira possível e o consumidor tenha a proteção desses princípios, que tem que ser observado na aplicação da norma. E o que o Tiago destacou, quer dizer, uma coisa é a cobrança do consumo de energia elétrica, o faturamento, como nós chamamos, que tem a observar realmente a questão tarifária definida pela ANEL. A outra é a gestão do contas a receber. Evidente que na gestão do contas a receber, a concessionária tem um grau de liberdade de gerir esse contas a receber, de intensificar, conceder desconto, fazer mutirão, enfim, da forma como ela tem. Então, a norma, certamente, ela tentou para isso, para calibrar, vamos dizer assim, o regulamento, para não passar de um limite é que poderia dificultar engessar alguma liberdade que a distribuidora tem que ter na gestão do seu negócio. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio foi alcançado aqui, portanto, eu acho que a norma está adequada. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela missão de resolução normativa, que altera a resolução normativa no 414-2010 e estabelece requisitos mínimos para conceder descontos tarifários em consonância com os princípios da isonomia. Próximo item.